Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com o New World, dessa vez eu vou apresentar pra vocês Se vale ou não a pena comprar uma casa dentro do jogo, é isso aí New World tem um sistema de casas ali com algumas vantagens e alguns ônus, digamos assim, algumas despesas Então vamos destrinchar tudo aqui pra ver se de fato vale ou não a pena você adquirir uma casa em New World Então sem enrolação, bora pro vídeo! Bom pessoal, então vamos lá, o que a gente precisa pra comprar uma casa em New World? Basicamente a primeira coisa que a gente precisa é expandir, é aumentar o nosso nível de território O que seria isso? Se a gente vem no mapa e vem aqui posição de territórios A gente tem vários territórios aqui que a gente passou, farmou, luteou, upou neles Então a gente vê aqui que a gente tem níveis em territórios Por exemplo, aqui ó, Queda Eterna, o meu nível é 19 Costa Tempestuosa, que é onde eu estou no momento, o meu nível é 17 Então eu tenho que progredir até o nível 10 Então pra eu comprar uma casa em um desses territórios O território que eu quero comprar uma casa, especificadamente tem que ter no mínimo o nível 10 Beleza, guys, entendido dessa forma, é importante dizer que a gente tem 4 tiers de casa em New World O primeiro tier é o level 10, que a gente precisa na posição do território O segundo tier, a casa um pouquinho melhor, é o nível 15 que a gente precisa Então, poxa, se eu vier aqui na costa tempestuosa, o meu nível é 17 Então eu posso comprar a casa do tier 1, que é level 10 E a casa do tier 2, que é level 15 Tier 3, level 20 Tier 4, level 30 Tá, guys? Então isso tem que ficar bem claro Pra você adquirir as maiores casas, digamos assim As melhores, as mais bonitas A gente tem que ter um nível maior aqui no nosso território Beleza, Tom Cheguei no nível que eu quero comprar a casa O que eu preciso mais? A gente precisa, obviamente, de Gold, guys Gold é o que a gente vai efetuar a troca da nossa casa A gente vai dar um Gold, a casa vai ser nossa, né? Basicamente uma compra e venda normal Guys, aqui o custo da casa vai variar de território pra território Porque isso depende muito da facção que está controlando, da guild, enfim Mas, em tese, na base ali, você consegue uma casa de 2.500 Uma das mais baratas nos territórios iniciais Então, poxa, por exemplo, falências do Monarca Eu tenho uma casa que eu comprei lá por 2.500 G Foi bem tranquilo, bem de boa, tals Mas, costas tempestuosas, a casa mais barata que eu achei foi de 4K 4.000 G Então, vocês têm que ficar ligado nisso Pode variar um pouco, mas a base ali é 2.500 Se você consegue achar uma casa Beleza, Tom Além do custo de aquisição da casa Eu tenho mais alguma despesa? Tem, guys A gente tem aí o imposto imobiliário Todo território tem um imposto imobiliário E esse imposto imobiliário A gente vê aqui também no mapa A gente clica no território que a gente quer verificar E aqui a gente tem o imposto imobiliário A gente consegue ver qual o custo disso aí para a sua casa O que acontece com esse imposto imobiliário, guys? A gente tem que pagar ele toda semana Toda semana a gente tem que pagar o imposto imobiliário, certo? Então, por exemplo, aqui nessa casa Na costa tempestuosa Eu tenho um desconto aqui Porque esse território é da minha companhia, certo? Da aliança, da minha guild Então, eu tenho um desconto Mas se eu não tivesse esse desconto Eu teria que pagar 475 de G Para obter essa casa Para fazer a manutenção dessa casa Então, todo território a gente vai ter o imposto imobiliário Isso tem que estar muito esclarecido Porque toda semana você vai ter aí uma defasagem No seu gold, no seu dinheiro Eu tenho duas casas Então, poxa, eu vou ter aqui uma defasagem Mais ou menos de 800 G toda semana Então, é bom você farmar bastante gold Para que você não fique zerado O que acontece se eu não pagar o imposto? Você não consegue obter os benefícios da casa Você não consegue utilizar os benefícios de se obter uma casa Beleza, a gente já falou, então Dos tiers da casa A gente já falou do nível específico do território que você precisa A gente falou também, agora Do custo de aquisição da casa E do imposto imobiliário E agora, Tom Qual é a vantagem de eu pegar uma casa? Basicamente, guys A casa vai lhe proporcionar três benefícios Digamos assim O primeiro deles é o buff de troféus O que acontece? Se a gente vir aqui em decorar a nossa casa A gente tem um menu de troféus Que cada troféu vai proporcionar um buff específico para o nosso personagem Então, por exemplo Um que a galera curte bastante É o troféu de mineração grande Certo? Esse troféu você coloca ali como um aparato decorativo na sua residência E com isso ele vai conceder um bônus aí Quando você utiliza uma picareta de mineração Então, poxa Não tem só disso A gente tem de pesca que concede um bônus A gente tem, sei lá De confecção de culinária A gente tem de confecção arcana A gente tem de todas as profissões do jogo A gente tem troféu E isso vai proporcionar o buff nessa profissão Então é bem interessante essa questão dos troféus Porque você pode acumular até cinco Então eu posso pegar cinco troféus Colocar na minha casa E aí sim eu vou ter esses buffs No decorrer ali da minha mineração Da minha coleta Na minha, né? Exercício da minha profissão Digamos assim Então isso é muito interessante Como que eu consigo esses troféus? Ou você faz através da engenharia Tá? Na oficina Ou você compra no entreposto comercial Show demais Esse é o primeiro benefício Qual que é o segundo benefício? É o armazenamento, guys O que acontece? No mid-late game Eu, por exemplo, estou sofrendo um pouco com essa questão de armazenamento Por quê? Por exemplo, na costa tempestuosa Tá um pouco difícil De eu estar armazenando minhas questões Assim, eu tô pegando bastante minério Então é um item pesado Então é bem chatinho pra você Tá guardando tudo E a casa, ela vem te ajudar nisso Como que ela te ajuda? Também com uma questão Um aparato de decoração Que são os baús Deixa eu achar um baú aqui pra vocês verem Que é muito tranquilo Você também consegue confeccionar esses baús Através da engenharia Mas também consegue efetuar a compra no entreposto comercial Então, por exemplo, esse baú aqui Baú de armazenamento de madeira velho Ele concede aí um aumento na sua capacidade De armazenamento de itens Então, poxa, esse é o baú tier 1 A gente tem aqui, ó Tier 2, tier 3, até o tier 4 aqui Então a gente tem vários baús interessantes Quanto melhor o baú, obviamente Melhor vai ser esse aprimoramento Esse aumento na escala de armazenagem Show demais Então a gente tem o primeiro buff Que são o buff de troféu Que concede a sua profissão O segundo buff Que é o buff de armazenamento Qual que é o terceiro benefício E aqui pra mim, guys É um dos melhores Que é o fast travel Você pode dar o fast travel pra sua casa A qualquer momento Poxa, Tom, a qualquer momento mesmo? Sim Se eu vier aqui, ó Já tem uma casa lá em Falás Eu posso dar o fast travel pra lá Beleza Só que aí, o que acontece? Eu usei a primeira vez Isso funciona como uma estalagem Tá, guys? E como funciona a estalagem? A gente usa lá Pra gente dar retorno na estalagem Eu tenho aqui, por exemplo Em queda eterna Eu tenho um cooldown Por exemplo Daqui a 7 minutos Eu vou poder dar esse retornar Na estalagem de novo A casa é o mesmo esquema Só que A casa do tier 1 O cooldown não é de 1 hora Como na estalagem O cooldown é de 4 horas Poxa, Tom Mas aí fica complicado Eu tenho um cooldown de 4 horas Só depois de 4 horas Eu vou poder retornar a casa de novo Sim, guys Mas o que acontece? Você pode resetar esse cooldown Pagando 40 dias off apenas Muito tranquilo Muito fácil Muito de boa mesmo Então, por exemplo, aqui, ó A título, né De exemplificação Que eu vou fazer pra vocês Vou retornar a casa E vou gastar O meu fast travel pra casa Perfeito? Vocês notaram que Pra eu fazer a viagem rápida Naturalmente Ou seja, através do portal Eu teria que pagar ali 180 dias off Mais ou menos O que, poxa É bem caro, guys Bem caro mesmo Mas pela casa Eu consigo fazer de graça Não preciso desembolsar Nenhum as off Então, beleza Fui lá Fiz meu fast travel Estou lá agora Em falésias do monarca Eu tava lá Do outro lado do mapa Na costa tempestuosa Agora não Agora eu tô no outro extremo do mapa Simplesmente de graça Cheguei aqui, guys Eu tô na minha casa Que eu comprei Em falésias do monarca Uma casa simplesinha Mas que já Me auxilia Nessas questões De percorrer o mapa Sem precisar gastar as off Beleza Se eu vier aqui No mapa Eu venho aqui no assentamento Vocês podem ver aqui Pra eu retornar a casa novamente Eu preciso aí Esperar 4 horas Mas Eu posso simplesmente Pagar 49 dias off E resetar esse call Ou seja Eu pago 49 dias off E aí eu consigo dar o fast travel De novo pra essa casa Então vale muito Mas muito a pena, guys Por quê? Porque lá Eu teria que pagar 180 Que eu vou pagar um terço Do valor Nem um terço ali Um quarto do valor Então, poxa Vale muito Muito a pena mesmo Eu resetar esse call Através Das minhas Essências de as off Porque isso vai me economizar Bastante as off No decorrer do game Então, poxa Fica muito interessante Eu consigo vir aqui Pegar alguns materiais Em falências Que é um bom território Já consigo voltar Aqui pra costa tempestuosa Só pagando aqui 42 pra reiniciar E aí volto Tranquilamente De boa Quanto mais Perto do call down Ou seja Se aqui tivesse uma hora Não seria 42 Que eu teria que pagar Seria em torno ali De 10 15 16 Então é muito tranquilo mesmo Vale muito a pena O que que eu indico Vocês a fazerem, guys Fazer uma triangulação No mapa O que que isso significa Eu tenho uma casa Em falências do monarca Tenho uma casa Em costa tempestuosa E tenho ali A estalagem registrada Em queda eterna Porque eu tenho Uma triangulação Eu tenho um extremo Eu tenho outro extremo E eu tenho um meio Do mapa aqui Que é queda eterna Que é um baita Posto comercial Um baita território comercial Você vem aqui Você compra de tudo Fica perto das duas Dungeons aqui A de 25 a 35 Falências do monarca É muito interessante Porque tem bastante Minério de ferro Tem bastante Recurso bacana É um lugar bem legal Para minerar E costa tempestuosa Que é ali O território da minha guilda E também aqui É o território Que eu estou atualmente No meu nível Nível 40 41, 42 Eu vou upar aqui E logo depois Vou upar aqui em cima Então é bem pertinho Eu consigo fazer Essa movimentação De uma forma simples Então essa triangulação Você tem uma casa Num extremo Outra no outro extremo E o seu fast travel Comum Que é a estalagem Registrada Num território No meio do mapa Vale muito a pena Porque você consegue Se movimentar Da forma mais rápida Possível Em New World E lembrando Que em New World No late game Fica muito complicado Essa questão de movimentação Você precisa muito Se movimentar A todo momento Vim aqui Pegar lá o minério Em outro lugar Voltar Pegar madeira Voltar Pegar Sei lá Estelaço Que só tem naquele local Ali Farmar ali O couro Que é mais fácil Então você tem que ficar Correndo muito no mapa Com o Azov Como a gente não tem montaria E com o Azov Você vai gastar demais Se você não tiver uma casa Se você não tiver Pelo menos duas casas Para estar fazendo Essa intercalagem Esse fast travel De uma forma Muito mais rápida Prática E muito mais econômica Então sim Respondendo a pergunta Primária A nossa pergunta inicial Vale muito A pena ter casa Em New World Bom guys Era isso O vídeo que eu queria trazer Para vocês Espero que tenham gostado Se gostarem Clica no gostei Se inscreva no canal Para dar aquela força Para a gente E comenta aqui embaixo Você já tem uma casa Em New World Pretende comprar Depois desse vídeo Comenta aqui Que eu quero saber Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau